Salve, salve galera, com nós aqui de novo Está virando a rotina aqui do canal a gente Sempre fazer essas gameplays aqui do Geeks of War A galera curte, a galera gosta O jogo, como eu venho falando sempre Em vários outros vídeos nossos Que o Geeks of War pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei no Xbox Já zerei o 4, 5, 3 Agora eu estou jogando Ultimate Edição Então, você que é novo aí no canal Já se inscreve, já deixa aquele like Pra ajudar bastante a gente aí Ativa o sininho Família Xbox EV23 Ajudar o nosso canal aí a crescer Ficar forte Chegar no topo aí Que a gente está aqui na correria, no dia a dia Pra fazer o melhor Levar os melhores conteúdos a vocês Mas a gente depende da ajuda de vocês também Então, quem puder curtir, deixar aquele like Compartilhar, a gente agradece E vamos ao que interessa Vamos pro jogo Que é um jogo top Terceira parte Terceira parte Nosso jogo Vamos ver se nessa aqui eu não Não morro tanto, né Porque na segunda parte Morri pra caramba Vamos que vamos Modo Campanha Jogador único Continuar a campanha Você que também nos acompanha aí no tweet É FranciscoFCL23 A gente está sempre lá nas Segunda Quarta E sexta Beleza, galera? Quem puder nos acompanhar lá também Sempre a partir das oito A gente sempre está ouvindo lá Vamos ao que interessa Vem pra onde? Tá lá não dá Então vamos atrás deles aqui, né? Aqui são os caras Descer essa escadinha aqui Pegar essa munição aqui E vamos embora Por aqui Deve ser pra cá É, por aqui Quem falou por aqui Então deve ser por aqui Tá tudo quebrado Tudo cheio de escombra A guerra aqui tá feia Inimigo à vista Vixe Matei um joão ali já Pode meter a cara aqui Que tá levando bala Vem carregando Vem carregando Vem carregando Os jogos que vocês gostariam de ver aqui no canal Dá um jeito, corre atrás e se não souber jogar, aprende a jogar Pra trazer o melhor pra vocês E o que a galera gosta também, né? Eu tô jogando um pouco do que eu gosto Que é o Giza-Fa Eu gosto bastante desse jogo aqui Deixa eu jogar minha arma aqui Fiquei sem arma Agora eu tô com 2,38 É, tá certo, é essa aqui mesmo Bora pra cá, né? Granada que tem de monte Deixa eu ver aí, tem 4 Não quero granada não Debrado Galera tá lá no nosso chat lá Gostando da live, no Twitch A gente tá sempre ao vivo lá no Twitch, ó Esse prédio costumava ser um lugar muito bonito Tem muita história aqui E muitas mentiras também Obrigado aí pra quem tá acompanhando aqui Eu sei tudo sobre seu julgamento O julgamento dele foi uma farsa Senhor Ele não é muito fã do Falcon 1, não Sobe lá Tá, já tô subindo Se não quer fazer nada, a gente faz Tá, já tô subindo Tão dando vacilo de corte aqui pra mim Deu um fininho aí, tá voado, tá correndo Tô pra onde? Ele correu pra cá E matou? Essa rua é a zona de resgate Precisamos limpá-la Ou seja, nenhum locuste no chão Nem um nemaciste no ar Isso é isso Bora A tela é pronta Oxi Só os caras de cima Me acertaram por cima Me acertaram por cima Me acertaram por cima Vou jogar uma granada nele lá Nesta rua é a zona de resgate Precisamos limpá-la Ou seja, nenhum locuste no chão E nenhum nemaciste no ar Só em forra Entre naquela troita Bom, manda eu bater Esses bichos aqui eles Na hora que eles vêm de lá Você nem vê Quando vê já era Agora vem aqui embaixo Que tem uns dois aqui também Bora derrubar Bora derrubar Eu tenho que acertar os do chão Porque tem que acertar os do chão Não fica ruim Olha lá O pessoal que tá vindo lá Haja bala Aqui como eu falei no vídeo anterior Aqui não tem como você fazer likezinha pequena Tem que fazer likezinha pequena Aqui tem 5 minutos Aqui a gameplay é longa Porque o jogo é top Quando você percebe que não Você já tá com mais de horas gravando aqui E jogando né E é o melhor de tudo é jogar E a gente tá só em começo A gente tá só em começo aí O canal tá só em começo Mas eu graças a Deus Tô fazendo uma coisa que eu gosto Pra jogar videogame Que é Fazer live do meu jogo E agora Colocando no nosso canal aí Família 23 Galera curtir Galera compartilhar Pra gente crescer Tá forte Vamos que vamos Vamos ver uma família Todo mundo sumiu Entendido Estamos na zona de resgate Temos contato visual Vamos sair daqui Cara eu sempre fico enjoado Quando eu vejo aquelas merda Então você fica ao lado do Marcos Que enjoado Quando vê o que Será que eles vão deixar o helicóptero Vim buscar eles Quem é o cara Tá, 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 tá Abraço coletivo Esse cara eu conheço ele Onde está o horror Acho que eu já joguei com esse cara Em algum jogo Eu já joguei com ele já Tem um jogo aqui Do Gears of War Que tem ele Olha o Marcos O Marcos tá olhando aí Alguma coisa Alguma coisa de errado Tá o helicóptero chegando Os doidinhos correndo atrás Acabou com a nossa carona Acabou com a nossa carona Mas é galera Já vão se inscrevendo Descendo aquele like Marocê no nosso canal Família 53 A gente cresceu Falta quebrando Falta quebrando Ixi Caramba Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho desse bicho Que carai Que top Que top Esse bicho Olha o gráfico Eita aí já era Estou satisfeita Com o nosso progresso Eu vejo que eles localizaram Outros padrões Nossa estratégia Se mantém a mesma Se você cortar a cabeça Da serpente O resto do corpo Já foi Venceremos esta guerra É só questão de tempo Não Estamos aqui pelo alto Pelo ressonador Venha Deixa ele atirar Deixa ele atirar Vai correr Caralho Que fila da puta Matou o cara Olha ele O Marcos vai andar de mole não Controle Aqui é o soldado Phoenix O tenente Keynes Está morto Então Caímos de volta Na turma E precisamos sair daqui Repita Alfa King está morto Confirmado o controle Morto em combate Morto em combate Entendido Ahm Tem um pátio No outro lado Do prédio de vocês É Marcos Phoenix O nome dele Entendido Ei nem fodendo Podemos ficar aqui Você é o Bert É isso aí É isso aí Seu cuzão A pergunta é Quem é você A pergunta é Quem é você A merda Silêncio Não se mexa O que é aquilo Dentro desse prédio aí Ela consegue nos ouvir Ela consegue nos farejar A gente vai deixar cheio de gente Caraca Essa fase é casa Pra caramba Ela não enxerga Ela só parece Olha a cara dela Já encontrou Lá vem ela Olha lá Pegou ele Caraca Controle aqui é o Delta Temos uma Berserker aqui perto Mande informações por favor Suspendo os disparos Armas convencionais não vão funcionar Vocês ainda tem o martelo da Aurora? Afirmativo controle Vocês só tem alguns minutos de cobertura do satélite Levem ela pra fora e usem o martelo É a única alternativa Afirmativo Delta Desligo Ok caras Esperem aí Viemos aqui para ajudá-los E é isso que a gente vai fazer Dom Vamos Sempre tem que levar o Dom Qualquer coisinha Tá estirado do chão Vamos Vamos Então Qual é o plano Bem Infelizmente Tudo que a gente precisa É que ela nos siga Silêncio É Já chegou Olha o Dom Já foi Ele matou o Dom Matou o Dom Tô falando Ele leva o Dom Não sei pra que O Dom Parece que Está em outro planeta Foi a segunda de hoje Segunda de hoje Essa aqui agora não foi eu não Pode Mas na hora que ela vem Já sai do meu Tá vendo Mano Tem que Tem que fazer Tem que fazer Com que ela venha Atrás de mim E ela se ataque Nessa porta Aqui Pra quebrar a porta Cadê ela Vai cair Vai pegar o Dom Quase Seu tempo está acabando Eu tenho que fazer ela quebrar essa porta Bora Bora Dan É que tal Meu filho É que você Eu tenho que fazer ela quebrar essa porta Pra mim Sair lá pra fora Olha lá Olha lá Boa Quebrou Bora E agora Tem outro Outra porta Ainda Tem mais uma Terceira porta Cadê o Dom Bora Dan Vem Bora Minha filha Vem pra cá Já está caçando alguma coisa Lá fora Vai lá E tem porta Ali Lá bem Ela está por aqui Já Ela está chegando Aqui Chegou Caramba Vem 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 Ficou mais fácil É uma minha achada Ela me pegar Bora Vem 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 Boa Dá pra gente sair agora Espera ela sair fora ali A gente sai lá pra fora Lá fora é melhor Vem 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 Não Cadê o martelo Está operacional Então está certo Dom Vamos descer o martelo Vamos descer o martelo Não Não Dom Não Cara Pelo amor de Deus Bicho Que bicho Filha da puta Vem Por que ele não veio Pra fora Dá trabalho demais Vamos descer o martelo Vamos descer o martelo Que ela não para de correr atrás Da gente Não Bora Cadê o martelo É o martelo Meu filho É o martelo Agora Vai Toma Cua Pumpa Como já foi Está toda queimada Caralho Deixa eu correr pra caramba Pé de pé Pé de pé Bora Aê Agora que faz Ainda não foi Oxi Vai Ah Pum Até que Encontro É Tudo lido É Suou a camisa Mas deu certo Mas deu certo Mas deu certo Responda Não escuta Marcos O coronel Agora Você é tudo E aparece Depois que eu matei Ela Muito bom Esperem por novas ordens Vocês estão bem Temos que ir embora daqui Logo vai esprecer E Outro 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 Até a fábrica O que Não Foda-se Tive uma ideia Ah é O que é Chega de papo Então vamos lá Então vamos lá O cara quer cair Na porrada Martelo da Aurora Martelo da Aurora Martelo da Aurora Espere pra ver Babaca Pois é galera Vai se inscrevendo Deixando aquele like As nossas lives Pra gente continuar Com o nosso projeto Nosso trabalho O like de vocês Ajuda muito Vocês se inscrevendo Assistindo nossos vídeos Compartilhando Já ajuda bastante a gente Pra gente ir melhorando De acordo com Com os vídeos Que a gente vai postando A gente vai tentando melhorar Pra levar o melhor Pra vocês Pra ficar mais animado A nossa A nossa transmissão O nosso vídeo Pra com que vocês gostem Da nossa Da nossa Gameplay Fiquem pelo jogo E E pela gente também Beleza Então se inscreva Deixa seu like Compartilhe Se você gostou Compartilha Pra gente poder alcançar Mais imagens Pra gente crescer Ficar forte E levar um conteúdo Melhor Cada vez melhor Pra vocês Vamos que o Fênix Fênix tá agoniado Se você quiser dar ordens Ao esquadrão Segure LB Pressione A Para atacar B Para Cessar fogo E Y Para reagrupar Ok Marcos Aqui é a Ania Martelo da Aurora Está desativado Perfeito Perfeito Martelo da Aurora É esse aqui Controle Estamos de fora da tumba A refinaria de emulsão Está a 10 km Daí Mas saibam Vocês têm inimigos Indo em sua direção Eles definitivamente Sabem onde vocês estão Entendido Ótimo E aí galera A gente vai pela esquerda Ou pela direita Deixa nos comentários Por onde vocês iriam Se vocês iriam Pela direita Ou pela esquerda Galera que já jogou Já zerou Tem que aqui Eu acho que não tem caminho Mais fácil não Qualquer um aqui Que pegar É bala Pra tudo quanto é lado Eu vou Sempre eu tô indo Pela direita Então Dom Você e Gus Vão pela esquerda Nós ficamos com a direita Entendido Entendido Até quem se livrou Do Gus Do Gus Bom Eu vou achar uns loucos E foder com a vida deles Sabe como é que é Eu destruí o borrado Cara Você não conseguiu Guss Vem morrer do chão Claro que não É É É É É É É Ei Marcos Por aqui não vai dar Melhor achar outra maneira De entrar Se você quiser pra mim Subir Bala Tem munição aqui Meu doido A gente tá vindo atrás de mim não Tá Já tô aqui dentro Olha eles aí Olha eles aí Olha Bichão Parece aquele Bichão lá Do Tartaruga Ninja Que é um Porcão E um Inoperante Deu Olha eles são Que Deus O Oh Joguei a granada Explodiu, os caras já tinham morrido. Trabalho pra jogar essa granada, viu? E aí, vamos por aqui? Acho que é pra ir por aqui. Aparecem dois babacas no primeiro encontro. Eu pego uma escada pra descer pra ele. Ou é eles que estão chegando lá? Ah, eles estão lá, então eu tô aqui pra cá. Tem que ajudar eles, né? Eu consigo achar um alto! Filho, não tem ninguém nenhum. Ah, eles estão lá. Não. Não, lá é o Dom. A coleção não dá pra me descer. Não dá pra me descer, não. Cadê eles? Como é que eu vou atirar em alguém daqui? Ah, tem que ter que apurar aqui. Acho que eu tenho que acionar alguma coisa aqui. Porta aqui. Não dá pra me descer. Não dá pra me descer. Aí, estão aqui. Não dá pra me descer. Não dá pra me descer. Não dá pra me descer. eu vou pegar a boca e a cara de novo vamos ver vem em peito aberto, em peito aberto você toma em peito aberto eu não tava tirando no cara não vai morrer ficar aqui atrás desse altar tem uma granada lá boa meu filho dá um abraço levanta regrupar tem de sangue tem de sangue tem de sangue tá em de sangue Eles estão daqui, então bora ver aqui como é que eu proceder aqui, mas não é nada, beleza, boa, eu já tinha gastado umas 3 ou 2 já, a munição já tá cheia já, que foi da onde eu vim, da onde a gente veio né. Então vambora, eu estava aqui né, eu estava aguardando isso aqui, mas eu fui aqui, já entrei aqui né, aqui no quarto vazio, não dá pra ir pra lugar nenhum, eu estava aguardando isso aqui, eu não sei se eu tenho que agarrar isso aqui pra cá. Não é não, eu sei que eles estavam aguardando isso aqui. Poderiam me ajudar aqui, temos que ir embora daqui, se você tem algum plano, desempuja. Eu conheço alguém que mora por aqui, ele tem um veículo, é um junker todo fodido, mas funciona. Tem um acampamento logo em frente. Então, como assim é amiguinho dos sobreviventes? Eu não sou amiguinho palhaço, estou procurando por alguém. Cala a boca, o que? O que eu vou dizer? Tenho certeza de que existem uns sobreviventes legais, ou talvez não. Os caras estão sempre batendo boca, eles se amam. Granadinha lá embaixo. Munição ali, quando tem isso aqui pode saber que está lotada de gente. Esse é o mate. Esse é o mate. Ah, é o mate. Esse aqui... É doente, vai pra onde? Pra cá? Eu acho que é pra cá. É pra cá. Tá vendo? Copsia, eu falei que ele estava no seguido. Tá, deixa comigo. Deixa a polícia. Eita porra, que arma foi isso? Nem vi nada, quando pensei que não. Só vi ele falando, deixa comigo. Ele já morreu. Caramba. Vamos ver o que que é isso, né? A porta aqui. Ficar mais cauteloso agora. Tá vendo? Não, eu vou colher aqui pra cá. Eu falei que ele estava no seguido. Tá, deixa comigo. Ah, entendi. Achei de calma. Isso não morre não. É de aça, é imortal, é. Olha, tem de bala que eu não agastei nessa porra, foi eu agora. Tem alguém aqui, olha. Ficada do caralho, filha da puta. Ainda tem. Sai daí, sai daí, sai daí. Onde? É morrer já, então. Vamos tentar ver se de uma... Não tiro. Eu quero pegar aquela arma lá, mas peraí. Vou pegar aqui. Pronto, vai. Vou pegar quem matou. Agora é hora de eu trocar. Ah, pegar. Ah, não, só um. Agora eu quero acertar que ele está lá em cima. Deu tiro lá. Então, eu me acertando aqui. De onde é? Não está lá em cima, não. De onde é o Dom? O Dom está aqui. Olha você, Dom. Está onde? Tirado. Entendido. Atenção. Agora eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Deixa a cara aí. Deixa a cara aí. Lá da puta. Agora eu fiquei com raiva. E deve ter alguma coisa muito importante que a gente está aguardando desse jeito. E a galera, se vocês estiverem gostando da nossa gameplay aí, do nosso canal, do nosso canal, dos nossos conteúdos, já se inscreve, deixa o like, compartilha, compartilha com a galera aí, do nosso canal. A gente está aqui com o nosso canal, a gente está aqui com o nosso canal, a gente está aqui com essa saga aqui do Guizapuá, a gente tem vários outros jogos também que a gente vai jogar aqui no canal. E a gente está aqui com o nosso canal. E a gente está aqui com o nosso canal. E o nosso canal. A ponta da cara já tá em cima, óh, meio desgraçado Se matem, nem se não vai matar Mataram? Acho que mataram, não é que ele parou de ir atrás de mim Será que se fizer alguma coisa que se aproveite? É pra lá? Não, acho que não é pra cá mais não, acho que é pra lá, né? Sempre a muniçãozinha é boa E eu acho que é pra cá É, é pra cá Ainda não acabou, Bert. É melhor você recarregar Por causa disso Tem bala Ajuda com a missão Fica abaixo, meu filho, se não sai morrer, cara Vou jogar uma granada abaixo, será que ela quer? Tem que eu morro? É melhor morrer, os engraçados Vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai daqui eles gramas Granada nele Abaixa aí, abaixa aí Senão... Do jeito que eu tô acertando a dispara, eu posso acertar você Do jeito que eu tô acertando a dispara, eu posso acertar o que? O bingão só vem atrás de mim O bom é ter um faxinho e matar ele Porque lá tá dançando Caralho, vamos matar E o outro tá lá, tirado lá, mata o cara, meu filho, ah não, eu que tenho que matar Tem que matar, tem que ajudar todo mundo, aqui tem dois Olha, meu filho, levanta Ele também dá um trabalho demais, cara Vamos tentar Alô, velho Na hora que eu vou atirar, a arma tá descarregada Tem um filá da puta bem ali Vamos pegar o veículo Pode crer Nem precisa repetir Ah, atrás do veículo Caramba, velho, deu trabalho isso aqui, viu bicho Deu trabalho Vem, cara Vem, cara E aí A mesma merda de sempre Chegou É Lugar de sempre Eles tão conversando aí A gente vai Parar por aqui hoje galera Se não fica Como eu já falei pra vocês Se não o vídeo fica longo demais Aí Você já sabe né Mas como eu sempre falo Aqui é um jogo toque Um jogo Show de bola pra jogar Quando você começa a jogar Você não quer mais parar Você fala que vai jogar 10, 15 minutinhos ali Quando pensa que não Já tá com 40, 50 minutos E Hoje a gente vai ficar por aqui Nossa terceira parte Na terceira parte Espero que vocês tenham gostado Da nossa Da nossa gameplay Deixe seu like Isso ajuda bastante o canal Compartilha também Que Vocês compartilhando Leva o nosso conteúdo Pra mais Mais e mais pessoas Beleza? É É